Música Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 11 de janeiro Meu irmão, minha irmã, mais uma oportunidade da nossa reflexão, da nossa partilha diária da liturgia, sobretudo do evangelho que a igreja proporciona para todos nós Retomamos mais uma vez o tempo da catequese o tempo do aprendizado É esse período bonito que a mensagem de Deus vai nos moldando para que a gente trilhe, para que a gente fixe cada vez mais o olhar no Senhor Jesus Minha gente, estamos na primeira semana do tempo comum É tempo do amadurecimento diante daquilo que vamos ouvindo da palavra do Senhor O evangelho de hoje, dessa segunda-feira, dessa primeira semana do tempo comum O evangelho é de São Marcos Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia E ele começou então a sua missão, o seu itinerário missionário Do anúncio, sobretudo O tempo chegou Convertei-vos e crede no evangelho Jesus começa então a ensinar que de fato a palavra de Deus agora está ali É ele, encarnada E aqui minha gente, também é um evangelho extremamente vocacional Ao longo desse caminho Jesus encontra Simão e André Que estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores E Jesus naquele momento chega e faz um convite Segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens Deixaram tudo e seguiram Jesus Meu irmão, minha irmã, é esse o processo do chamado de Deus Às vezes nós colocamos tantas coisas na balança Ponderamos tantas coisas E nós não aderimos ao chamado do Senhor É preciso, é preciso abrir o nosso coração É preciso abrir o nosso ouvido É preciso acreditar em nós mesmos Se Deus confia, se Deus chama, se Deus convoca Por que não fazer experiência? O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu Que estavam consertando as redes Também eram pescadores E Jesus mais uma vez lança o convite Eles deixam tudo e seguem a Jesus Ninguém, minha gente Ninguém vai seguir alguém Sem não perceber algo do céu naquela pessoa E certamente esses homens Perceberam a divindade ali presente É por isso que eles largaram, deixaram tudo Porque esse objetivo, esse sinal vindo do céu Vale a pena a gente perder um pouquinho do nosso tempo No bom sentido Desça sobre todos vós a bênção de Deus Que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 Amém